O Senhor Jesus, que é a razão dos cristãos, o Senhor Jesus, o Deus dos cristãos, foi crucificado, passou pela morte e Ele ressuscitou dos mortos, Ele está vivo e vive para sempre e já não morre mais. A ressurreição do Senhor, irmãos, é a glória da igreja, porque afinal de contas há uma moda, e todos sabem que há essa moda, de insistir, de teimar, em colocar o cristianismo no mesmo patamar, que qualquer discurso de boa vontade, de justiça, de pretensão de verdade, existe esse desejo, há uma militância no mundo em favor desse tipo de discurso, olha, o importante é você ter uma religião e se sentir bem, esse é o discurso, olha, se o lugar em que você vai, a pessoa que fundou, o filósofo que pensou, o teólogo que elaborou o discurso, se ali, se fala de amor, se fala de paz, então o importante, é que você se sinta bem, olha, irmãos, Deus não desceu do céu, se fez homem, vem morar aqui, para que agora, o que Ele disse e o que os outros disseram, seja a mesma coisa, glória, então se o filósofo, se o teólogo, se o fundador, que pode ter dito palavras bonitas, é verdade, uma filosofia oriental, uma sociedade secreta, seja o que for, mas eu só acreditarei, e eu somente seguirei, se disserem para mim, que o tal filósofo, o tal fundador, o tal teólogo, depois de ter morrido, voltou nos mortos, aí eu vou acreditar, o dia que disserem, que esta pessoa pregou e falou sobre a vida e a morte, certo e errado, foi para o outro lado, e voltou para confirmar, que o que disse era verdade, neste dia eu acreditarei, até lá só há um, Jesus Cristo de Nazaré, este morreu, e voltou para dizer, é verdade o que eu disse, porque a verdade, irmãos, é que o Senhor Jesus disse ao longo da sua vida, coisas que, de duas, uma, ou ele está muito certo, ou ele é um retardado, é um louco, o que vocês acharam de alguém, que aparecendo hoje, e talvez com uma página na internet, um canal no Youtube, ou quem sabe, até tendo algum horário de televisão, começasse a dizer para vocês, olha, eu sou fulano e tal, e a partir de hoje, vocês que me assistem, devem aceitar que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e tem mais, vocês precisam comer a minha carne, vocês precisam beber do meu sal, olha, irmãos, uma pessoa que aparecesse dizendo isso, ou você realmente diria, olha, bebeu, fumou alguma coisa, está alto, para estar dizendo uma coisa dessa, mas Jesus disse, Ele disse, e é claro que um louco desse, de duas, uma, ou vão ignorar, ou vão fazer alguma coisa, para calar a boca dele, porque tem loucuras, que são agressivas, e foi o que fizeram, calaram a sua boca, e calaram com requintes de crueldade, que era para dar exemplo, que ninguém dissesse ou fizesse as mesmas coisas, ainda que Ele, ao pregar o que pregava, fizesse os sinais que faziam, mas nem esses sinais convenceram, pois bem, mas no momento em que calam a sua boca, e o jogam naquele lugar, onde todo ser humano se cala para sempre, que é a morte, ora, a morte cala para sempre a pessoa, o bendito é o Senhor, e de repente esse homem volta da morte, a ressurreição do Senhor, põe um selo de validade, em tudo o que Ele disse, e ensinou, porque se um homem tem poder sobre a própria morte, então realmente, Ele é o que disse que era, não estava louco, só pode ser Deus no meio de nós, nós ouvimos as leituras de hoje, todas, irmãos, que serviram como um verdadeiro, um verdadeiro apanágio ao batismo, louvor ao batismo, se os irmãos repararam, quantas referências à água, a água pela qual o povo passou, vindo do Egito, em direção a cada rã, e a mesma água, que foi sinal de libertação para os eleitos, foi a água que afogou os de faraó, os inimigos, depois a água que brotou da rocha, para dar de beber ao povo, no deserto, depois Isarias disse, no capítulo 55, vim de beber, Deus tem uma água gratuita para ser tomada, para que não haja mais sede, Deus foi fazendo promessas, e foi realizando esses sinais, tudo para que se cumprisse no santo do batismo, e o que o batismo tem a ver, com a ressurreição do Senhor, absolutamente tudo, esta é a noite dos batizados, isso porquê irmãos? Porque veja, quando eu digo a você, e você entendeu, que Jesus morreu e ressuscitou, isso pode causar má admiração, oxe que bonito, não é? Uma pessoa conseguiu morrer, e ressuscitar, muito bem, parabéns para ele, e eu não, eu estou lascado, eu não, eu vou morrer, e a terra vai comer mesmo, então, muito bem, sorte de Jesus, é aí que você se engana, eu tenho que lhe dar a boa notícia do santo do batismo, o Senhor Jesus prometeu, que aquele que nele cresce, ainda que morresse, viveria, e ele não explicou muito bem, o que ele queria dizer com isso, só foi ser entendido, depois da sua ressurreição, que está diretamente ligada, a uma outra festa, que nós vamos começar, a nos preparar agora, para ela, que é Pentecostes, Páscoa, e Pentecostes, a igreja, irmãos, é pascal, e Pentecostal, mesmo, mesmo, porque uma coisa está unida a outra, ele disse assim, na carta aos Romanos, pela pena, do apóstolo Paulo, se o Espírito, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dos mortos, mora dentro de vós, então, cedo ou parte, a qualquer hora dessas, ele também, ressuscitará, os vossos corpos mortais, e o que é que põe o Espírito, na tua alma, o batismo, o batismo, é o selo, que garante, a ressurreição futura, dos que morrem, daí a importância, de receber o batismo, em vida, irmãos, primeiro lugar, para que se cumpra, a leitura que nós ouvimos, de Ezequiel 36, o Espírito Santo, vem habitar, a nossa alma, pelo batismo, para fazer, uma espécie, de primeira, ressurreição, primeira, páscoa, que é, quando a pessoa, passa da morte, do mal, do pecado, da mentalidade, velha e mundana, para a vida nova, no Evangelho, essa é a primeira obra, do Espírito Santo, e sobre essa, só entende, quem já passou por ela, alguns até, já passaram, pelo sacramento, mas não passaram, pelo batismo, no Espírito Santo, no sentido, de ter sido, renovado, na mentalidade, e no coração, sem o Espírito Santo, você quer, o que todo mundo quer, e só quer saber, do que todo mundo, quer saber, pensa, como o mundo, como a maioria, vive em função, desse mundo, destas coisas, aqui, baixas, terrenas, vive em função, talvez, de uma carreira, profissional, de uma felicidade, que possa ser construída, aqui, com o teu dinheiro, com o teu futuro, com as tuas conquistas, os seus sonhos, os teus planos, dizem, todos respeito, a coisas, que possam acontecer, aqui, nessa terra, já agora, quem sabe, algo, que o teu dinheiro, possa conquistar, possa adquirir, você vive, mata e morre, em função, destas coisas, todas, se esquecendo, que pouco tempo, daqui em diante, você não vai passar, de um punhado de ossos, num caixote, de concreto, essas são as pessoas, mundanas, essas são as pessoas, que querem saber, do que pode ser, vivido, e aproveitado, aqui já, até a hora, em que, esta pessoa, ela é, tocada, ela é alcançada, pelo poder, do Espírito Santo, quando o Espírito Santo, entra nesta pessoa, então, ela não sabe como, mas a mentalidade dela, vira de uma tal maneira, que ela começa, a amar alguém, amar alguém, ela passa, a conhecer alguém, que misteriosamente, ela conhece, mas ela nunca viu, isso sustenta a igreja, como é possível, que há dois mil anos, nós vivamos, por alguém, que nós não vimos, que nós não tocamos, nós vivamos, o tempo todo, falando dele, correndo atrás dele, buscando a ele, mas ele não nos adicionou, no Facebook, nem no WhatsApp, não curtiu nada, no nosso Instagram, ninguém o viu, ninguém o tocou, e mesmo assim, nós não sabemos, viver sem ele, como isso é possível, porque uma pessoa, o apresenta a nós, o Espírito de Deus, apresenta este homem, que é Jesus Cristo, ninguém pode conhecer, Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, você pode ouvir falar dele, conhecer feitos, que ele tenha realizado, ah, muito bem, Jesus nasceu na longedora, eu vim no shopping, eles montaram, é verdade, ele é filho de Maria, de José, foi crucificado, eu assisti, o filme do Belgrino, isso é verdade, você adquire informações, sobre ele, mas conhecê-lo, olhar nos olhos dele, tocar, e ouvir a sua voz, somente pelo Espírito Santo, isso uma encenação, não dá, um teatro, não oferece, um filme, não revela, só se você, pertencer a este povo aqui, somente se você, se expuser a esta palavra, aqui, então o Espírito de Deus, que conhece a tua alma, revela até os segredos, do teu coração, aqui em cima, se for preciso, para te convencer, de que realmente, Ele está no meio de nós, nessa hora, nós nos arrependemos, dos nossos pecados, batemos no peito, e ficamos pensando, meu Deus, como eu amei tarde, esta beleza, o sentido da minha vida, estava dentro de mim, eu procurava coisas fora, e quem sabe, alguém que não é daqui, você não mora nessa cidade, mas veio nos visitar, o Espírito Santo, está falando com você, se você crê, está sentindo o coração, arder, já agora, pela força desta palavra, antes que bata meia noite, eu vou fazer uma obra, na tua vida, você ficará cheio, do poder do céu, você vai experimentar, as coisas, do sobrenatural, Paulo, agora é preciso, passar por essa primeira ressurreição, a do batismo, a do batismo, e depois, que nós passamos pelo batismo, então agora, tudo é lucro, para nós, diz Paulo, para nós, tudo é lucro, até a morte física, Paulo dizia aos gatos, eu não sei, isso não há dúvida cruel, escreve assim, dessa forma, numa dúvida cruel, não sei se eu fico aqui, ainda pregando um pouco mais, para vocês, ensinando a palavra, ou se eu peço logo, para partir, para junto de Jesus, na morte, para mim, tanto faz, viver é Cristo, morrer é lucro, só uma pessoa cheia, do Espírito Santo, entende que, não há notícia mal, que há derrubo, nessa terra, porque tudo é lucro, tudo é lucro, nós sempre estamos, preparados, para esta vida, e para o fim, dela, e nada nos afeta, absolutamente nada, nem pessoas, nem palavras, nem comentários, nem resultados, de exames, nem, absolutamente nada, irmãos, o Espírito de Deus, vai trabalhando, nos filmes, até porque, o que a morte, pode fazer, além de levar, o meu corpo, para uma serpultura, ela não pode, mais tocar, as nossas almas, porque elas, estão seladas, com o Espírito Santo, e onde o Espírito, de Deus está, a morte, não pode chegar, essa é a certeza, que uma alma, batizada, tem, e é claro, que mantém, o selo, um tocado, hoje, vocês vão receber, a veste branca, ela é o sinal, da, da vida, do metabolismo, do Espírito, a que o batismo, constrói, na nossa alma, veste branca, é muito linda, mas, suja fácil, só o problema, dela é esse, por isso, tem que estar, alvejando o Senhor, alvejando o Senhor, e o capítulo 7, de Apocalipse, diz, que, alvejava, as vestes brancas, das testemunhas, eram, sangue do corpo, tem que estar, constantemente, acessando, o sangue, do corpo, que se faz, presente no altar, em cada, santa missa, e que você, pode também, encontrar, cujos méritos, você encontra, na tua oração, e na palavra, de Deus, de forma, mais sublime, da Eucaristia, não há comparação, mas, na palavra, na oração, e obviamente, irmãos, na confissão, hoje, vocês, são, já, de mais idade, alguns, adultos, de fato, outros, já na adolescência, a partir de hoje, devem buscar, lavar, a veste, do sacramento, da confissão, toda vez, perceberem, que o pecado, entrou, de não vivia, todos os pecados, cometidos, até hoje, o batismo, é poderoso, para apagar, definitivamente, e o Senhor, não se lembrará mais, o Senhor, não terá mais, e não terá mais, em conta, nenhuma, dessas coisas, e nós, que recebemos, um dia, o nosso batismo, e talvez, não tenhamos lembrança, nós nos renovamos, numa alegria imensa, que as orações, que nós fomos fazendo, davam a entender, ver um irmão, sendo lavado, pelo batismo, é como se eu me lavasse, de novo, o batismo do irmão, e isso, misticamente, é verdade, porque vocês, vão ser enxertados, neste corpo, que é igreja, e se um membro, do corpo, é lavado, o corpo todo, tem pressão, de frescor, o corpo todo, tem, é como quando, você vai tomar, aquele banho, e a água gelada, bate nas costas, o corpo inteiro, se arrepia, e hoje, quando, a água do batismo, bater a fronte, de vocês, a nossa alma, vai se arrepiar, e nós vamos, glorificar a Deus, dentro desta igreja, pela alegria, de podermos, fazer o inferno, sofrer, o maior prejuízo, que ele pode sofrer, que é quando, ele perde almas, para o santo batismo, por fim, irmãos, o batismo, é o selo, da ressurreição, não só, da primeira, mas, da segunda, o livro, do apocalipse, fala de duas, ressurreições, a primeira, é a do batismo, a alma, que vem ao mundo, sem vida, sem vida, sobrenatural, ela vem, com vida, interior, mas, uma vida, psíquica, mental, não espiritual, é o batismo, de dar, e, e depois, a ressurreição, que nós, queremos mesmo, é a segunda, é aquela, que será, para valer, afinal de contas, quem nunca aqui, se viu, obrigado a chorar, pessoas amadas, que a morte, roubou de nós, ela roubou de nós, a morte, entrou neste mundo, e ela é, nossa inimiga, São Francisco de Assis, era um homem, bastante poético, ele queria até, fazer, vínculo, até com que, não se vinculava, chamava a morte, de irmã morte, com todas as venhas, devidas a São Francisco de Assis, que não é, fonte de revelação, era uma devoção dele, eu fico com Paulo, em 1 Coríntios 15, o último inimigo, a ser vencido, é a morte, não a morte, você não é minha irmã, você é uma desgraçada, de uma inimiga, e eu estou feliz, nessa noite, porque você foi vencida, porque o meu Deus, entrou em você, te implodiu, de dentro para fora, arrancando a pedra, da sepultura, eu estive em novembro, em Jerusalém, irmãos, eu entrei no túmulo, e não tem ninguém, lá dentro, porque o Senhor, está vivo, e se o túmulo, do Senhor, está vazio, e o que o tirou de lá, foi o Espírito Santo, o Espírito, que habita em nós, ainda que nós morramos, quando Jesus, vier, na sua glória, então, diz a Escritura, a trombeta, soará, tocará, e a terra inteira, escutará, e naquela hora, os mortos, ressuscitarão, sairão, das suas sepulturas, e naquele dia, a morte, que riu de nós, para nos fazer chorar, ela terá de chorar, porque nós vamos ir, e ela vai devolver, todos os que ela levou, todos, desde os apóstolos, os mártires, os do Antigo Testamento, e do Novo, passando pelos nossos familiares, os nossos amados, e também nós, se tivermos morrido, seremos devolvidos, aos nossos corpos, e eles serão transformados, glorificados, e serão semelhantes, ao corpo do Senhor, por isso, a noite da ressurreição, do Senhor, é a noite, de confeccionar, novos, destinados, à ressurreição, vocês,